De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus 6 horas e 20 minutos. Olha, continua mandando suas fotos e daqui a pouco a gente vai mostrar aqui na tela da TV em Tempo através do nosso WhatsApp. Pedir para colocar novamente aqui o nosso WhatsApp e olha só, além de você mandar aí a sua foto, não esquece de colocar o nome do seu bairro para a gente mandar aquele alô lá para a sua comunidade. Coloca aí o WhatsApp da gente, da nossa produção e olha, além de mandar aí também, faz o seguinte, se quiser mandar vídeo mostrando algum problema aí na sua comunidade, algum buraco de rua, está faltando luz, está faltando água, manda para a gente que a gente solicita uma equipe para ir até você. Mas tem que mandar para o WhatsApp todas as informações completas, o seu nome, o endereço certinho, se puder mandar a localização, a equipe da TV em Tempo vai até você porque a gente quer saber os anseios aí da sua comunidade. E olha só, a gente agora quer saber como é que está a movimentação nas redes sociais, não esquece de seguir a TV em Tempo e o Seis Horas Notícias através do nosso Instagram. Precisa seguir, vou colocar aqui no telão, olha só, o nosso Instagram, o Instagram da TV em Tempo, TV em Tempo Online, segue a gente lá para você saber as nossas publicações, o que a gente não mostra aqui na tela, a gente mostra através do Instagram. Olha ali o Alex, está mostrando os bastidores lá de Parintins, você que está acompanhando aí as redes sociais, Alex está trazendo direto informações de Parintins, de quem está chegando na cidade, muito turista ainda chegando na cidade, todos os bastidores da TV, você acompanha aqui no Instagram da TV em Tempo. E olha só, não esquece também de continuar seguindo a gente aí pelo Facebook, a gente tem a transmissão ao vivo pelo Facebook, um grande abraço a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aí através das redes sociais. Instagram, TV em Tempo Online, segue a gente por lá e continua prestigiando aqui o Seis Horas Notícias. A gente já pode chamar o Alex lá de Parintins? Olha, o Alex está agora ao vivo lá em Parintins para trazer as novidades. Tem gente chegando já no Bombódromo, teve a festa ontem à noite com a Anitta, a festa dos visitantes. Vamos para Parintins com o Alex, vamos colocar o Alex aqui na tela. Alex, bom dia para você, o que é que você está trazendo de informações já nessa hora da manhã, aí direto da Ilha Tupinambarana? Oi, Juliano, tudo bom? Bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos agora nesse exato momento na fila de Capuchoso. O pessoal que está aqui, desde ontem pela manhã, guardando o lugar, não é isso? Se não perde. Com certeza, somos a galera octocampeã do festival e viemos buscar o nosso tricampeonato. Agora me diz uma coisa, vocês ficam aqui protegidos por essa sombra, mas adianta? Com certeza, vale a pena, porque quando chega lá, nós despejamos toda essa energia acumulada aqui e trá, nosso boião. Trá, o que é trá? O que é trá? Trá é alegria, é paixão, é... Entendeu? Não tem para a gente. Que legal. Deixa eu mostrar para vocês aí de casa como é que está a situação aqui. Olha ali, é a pedrita, é? A pedrita está destruída, né? Ela está destruída. Pois é, e é assim, muita gente fica na fila, realmente descansando, né? Tentando repor um pouco daquelas energias que precisam ser repostas para eles poderem curtir a festa a 100 por hora, a 1.000 por hora. Olha, a galera aí acenando para a nossa emissora e é isso, né? A alegria já é contagiante a partir da fila, né, gente? Alegria... É, estão cansados não, hein? Estão cansados não. E olha que tem gente que está aqui desde muito cedo, desde ontem, nessa expectativa para o início do espetáculo. É um espetáculo aí que para eles pode ser o tri, né? Pode ser o tri? E é isso, olha, agora eu quero chamar vocês aí de casa para assistir um material sobre a festa dos visitantes. Nós ontem ficamos até altas horas acompanhando a movimentação lá na Arena do Boi. E olha, foi um pouco decepcionante, frustrante. Nós produzimos o material do Show da Anitta. Roda aí. O show polêmico até começou no horário marcado. No palco, a Anitta apresentou os sucessos da carreira. Se esforçou bastante nas coreografias sincronizadas. Mas não conseguiu agradar o público. Nem muito menos empolgar os visitantes. A festa de meio milhão de reais não atraiu o público esperado. Foi bem menos do que 40 mil pessoas, o estipulado pela Prefeitura de Parintins. Além disso, foi regado de uma série de desorganizações lá nos bastidores. Depois do show, a Anitta não quis receber a imprensa. Os jornalistas ficaram confinados em espaço apertado, contrário do palco. E foram ignorados pela produção da artista. O espetáculo custou aos cofres públicos de Parintins, meio milhão de reais. O show da cantora durou apenas 50 minutos. Nossos artistas, para pagar 800 reais, que meu filho canta aqui, o Jardim Binge, canta para pagar 800 reais, passa a semana para ele pagar. Depois que se garantiu o cachê milionário, Anitta partiu, minutos após a apresentação, em direção a Manaus. Gente, 50 minutos de show. Foram torrados meio milhão de reais para 50 minutos de show. E olha só, a gente não teve o público esperado, que era o que a prefeitura esperava, cerca de 40 mil pessoas aí. Acabou que não chegou a ter isso. Teve uma certa desorganização. A imprensa não conseguiu ter acesso aos bastidores, ao palco, aos artistas. E aí é preocupante. Você gastar tanto, você cria uma certa expectativa de quem vai assistir o show e acaba acontecendo dessa forma. Um show que estava previsto para durar 1 hora e 20 minutos. 50 minutos de duração. Infelizmente, essas coisas acontecem mesmo. Olha, ainda tem muita gente chegando lá no bombódromo. Você viu ainda há pouco o Alex mostrando que ali na hora que você está entrando no bombódromo, tem uma cobertura justamente para que as pessoas não fiquem no sol, não fiquem na chuva. A organização da festa, já pensando que as pessoas chegam cedo mesmo para ficar esperando ali. Por isso que eles fazem essa cobertura, para que as pessoas possam se proteger do sol e da chuva. Mostraram ali uma torcedora dormindo. Quando ela acordar, que ela souber que ela apareceu aí para todo o estado dormindo, imagina como é que ela não vai ficar, hein? A gente vai voltar agora a falar com o Alex, porque vai mostrar agora se realmente do outro lado, do lado vermelho, tem gente também já fazendo fila para entrar no bombódromo. Vamos lá com o Alex. Está do mesmo jeito aí, Alex, do lado vermelho? Conta para a gente. Pois é, Juliano, a gente viu agora essa reportagem alusiva ao show da Anitta e, de fato, a gente ficou muito decepcionado. Estávamos lá sentindo a atmosfera do espetáculo e não gostamos, não é? Pelo menos foi a opinião da maioria das pessoas que estavam ali e que esperavam um pouco mais do show, não é? Agora deixa eu falar para você de garantido, né? Olha aqui, o pessoal gosta de aparecer mesmo. E está na fila também, desde ontem. A galera está com o cafezinho. Deixa eu falar aqui com a senhora, está com o cafezinho, é para aguentar o rojão? É, desde a madrugada, mano. E esse café vem de onde? Lá de casa mesmo, de trás de lá. Parintins tem essa tradição, essa cultura, né, de muito tempo. Sempre fez isso, de vir para a fila? Sempre, sempre. Só que antes não tinha essa cobertura, agora já tem. Aí você ficava como aqui, no sol quente? No uva e no sol. Agora não. Na coragem, na raça? Na raça, desde o dia antes. Vem que você é? Aí vem cá, garantido ganho esse ano? Lá, acho que ganha. Está garantido o prêmio? Garantido. Que legal. Olha, a gente está na expectativa, igual vocês, né? Porque nós viemos aqui para a ilha para fazer a cobertura e a gente está vendo essa magia, esse encanto, não é? É infalível, né? A magia e o encanto fazem parte da cultura, da tradição. Faz. Ela é tímida, ela é tímida. Vamos embora mostrar a galera que está no início da fila, que é lá no final, viu, Larry? Lá no final. Ou seja, já existe muita gente, a fila começa a dar voltas, Juliano, já mais ou menos a partir das 10 horas da manhã, que é quando as pessoas começam a acordar, tomam café da manhã e vêm para cá para aguentar o rojão do dia, comendo o que tem na rua até a hora do espetáculo. E pelo que eles me dizem, dá para aguentar sim, vale a pena sim, porque a energia pode até começar a acabar, né? Parecer que está no finzinho durante esse sofrimento de ficar na fila, mas quando entram no bombódromo, toda a energia recupera, volta e as pessoas ficam animadas, contagiadas pelo que acontece ali dentro. Temos uma outra reportagem, Juliano, para mostrar para vocês aí de casa sobre como foi a movimentação, né, de chegada de visitantes aqui na ilha de Parintins. E eu queria convidar vocês de casa a assistir agora. Põe no ar. É véspera de festival, Parintins ferve mais do que nunca em calor humano. Basta colocar o pé na cidade para sentir na pele o encanto da ilha. Demorou, mas chegou? Com certeza vale a pena, pelo garantido vale tudo, né? Acabou cada pé reché e esse ano é nós, o povo. Aí tem um detalhe, idade não é barreira para ser contagiado por essa magia. Muita vitalidade ainda e vim para prestigiar porque eu sou amazonense, né, e o mundo precisa conhecer isso aqui. Mas apesar do impedimento de algumas embarcações de chegarem até aqui em Parintins, elas continuam chegando. Essa, por exemplo, está trazendo mais 500 pessoas à Ilha da Magia, todas para participar do festival folclórico. A bordo do barco de passeio, a vibração é única. Todos os anos, com a única intenção, se divertir no nosso festival, garantir do caprichoso. Enfim, a gente faz a festa. Uma boa parte dos torcedores dormem ali mesmo, nas redes das embarcações. Dentro da embarcação é assim que a maioria dos torcedores ficam, descansando para realmente curtir a festa a partir da sexta-feira. Eu estou aqui com essas duas senhoras que curtem há muito tempo o festival de Parintins. Vou sentar aqui para conversar com vocês. Nossa, muita animação, energia lá para cima. Uma ação, nós ficamos num período aqui só de felicidade, torcendo vibramente pelo caprichoso. Nós somos apaixonadas pelo caprichoso e viemos aqui buscar o tricampeonato e nós vamos ser campeão. Vermelhos e azuis se misturam no barco. E em tempos de festa, a rivalidade existe apenas na arena. Antigamente tinha, mas hoje em dia eles já não dão de mão dada. Nós, azuis e vermelhos! No coração dos torcedores, a certeza de que a viagem valeu a pena e de que o clima de festa em Parintins se misturará ao calor amazônico até o fim do festival. E olha, a ilha está realmente lotada. A gente já tem informação aí de quase 60 mil turistas lá na ilha. Os hotéis todos lotados. Muita gente que chegou e não tinha reservado o hotel vai precisar dormir dentro das embarcações, mas algumas oferecem conforto aí, hospedagem, alimentação para quem está chegando lá. Olha, a gente vai voltar lá para Parintins e eu quero saber algo do Alex. Ele esteve aí conferindo o pessoal que está entrando para o garantido, para o caprichoso lá no Bombódromo, na fila. Tem mais gente do lado vermelho, mais gente do lado azul, Alex. Como é que está o clima aí no Bombódromo? Fala para a gente. Olha, Juliano, está pau a pau, como diz aí no tradicional. Tem tanta gente do lado vermelho quanto do lado azul. As pessoas querem participar da festa. É lógico que no ensaio, a gente mostrou para vocês aí no início da semana, que deu muito mais gente no caprichoso, né? Eles capricharam. Mas garantido, ocupou apenas o lado vermelho. Acho que eles não ficaram com muita vontade de subir o azul. Tem esse lado também. E aqui no Bombódromo é que acontece esse espetáculo. Hoje, a partir das 8 horas da noite, as alegorias começam a entrar em companhia dos torcedores que vão prestigiar garantido e caprichoso aqui em Parintins. Volto com você. Obrigado, Alex. Bom trabalho para você e para toda a sua equipe direto de Parintins. E olha só, o Alex vai continuar mostrando os bastidores durante a nossa programação, antes aí, antecedendo a festa que começa hoje, a partir de 8 horas da noite. Mas ele vai mostrar daqui a pouco, no programa Agora, vai mostrar o que está acontecendo aí, esse pessoal aguardando aí a fila. Ele estava mostrando ainda há pouco, né? As pessoas falando devagar, acordando, cansadas. Porque também acontece da seguinte forma. Muita gente sai da festa dos visitantes e vai direto para a fila. Nem dorme, nem vai em casa, nem come alguma coisa que é para garantir aí o melhor lugar lá no Bombódromo. Essas duas filas é para aquela geral, né? Onde a população tem a oportunidade de acompanhar a festa sem pagar nada, né? É um prestígio que a população de Parintins recebe aí da festa. E olha, falando de embarcações chegando e atracando lá em Parintins, essas embarcações, elas precisam estar regularizadas para seguir viagem. Até para garantir isso aí, a Marinha está realizando aí a Operação Parintins 2019. É isso mesmo, olha. A maioria das pessoas preferem realmente viajar de barco para curtir aí essa viagem e também porque o custo é menor. Mas, para garantir aí a segurança dessas embarcações, desses passageiros, eles precisam passar por aqui, por esse posto de fiscalização. Eu estou aqui com o tenente Felipe Queiroz, ele que é o coordenador da Operação Parintins 2019, que faz aí essa fiscalização intensa, né? Nessas embarcações que estão indo para o festival, né? É isso, tenente? Como é que funciona essa fiscalização? Então, a Operação Parintins, ela consiste da intensificação da fiscalização do tráfico aquaviário em virtude do Festival Folclórico de Parintins. Por causa dessa festa, existe um aumento de demanda, de embarcações e passageiros que vão para aquela cidade. E, por causa disso mesmo, observa-se uma prática irregular dos proprietários de embarcação, de embarcações, né? De superlotar as embarcações. Então, o que acontece? A Marinha, ela colocou esse posto de fiscalização aqui, estrategicamente, no Encontro das Águas, tá? Justamente para abordar todas as embarcações, tá? Que trafegarão daqui do Encontro das Águas, aqui descendo o Rio Amazonas. Todas as embarcações precisam ter um passe. As embarcações, quando chegam aqui, atracam aqui, todos os passageiros desembarcam, tá? Para serem contabilizados. É realizada também uma perícia, uma inspeção naval também, dentro da embarcação, a fim de averiguar que a embarcação possui condições seguras de navegação até Parintins. Obrigada pelas informações, tenente. Então, é isso, olha só. Cerca de 226 embarcações devem passar por aqui. Já foi quase a metade, ainda falta aí um pouco mais da metade para ser fiscalizado e a gente vai acompanhando aí toda essa operação Parintins 2019. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. A Bárbara também está de vermelho, né? Está todo mundo de vermelho hoje, todo mundo garantido. Estão gritando aqui no estúdio garantido. Mas aí me falaram que ela é caprichosa também, né? Não sei o que está acontecendo. Mas olha só, a Bárbara mostrando essa situação da fiscalização aí, ontem, por exemplo, algumas embarcações acabaram retornando para o porto de Manaus porque estavam com a lotação aí acima do permitido. E olha, as últimas embarcações, né? As tradicionais que demoram de 12 até 18 horas para chegar em Parintins saíram de Manaus, da Orla de Manaus, ontem por volta de 7, 8 horas da noite. Agora, quem quiser participar hoje do primeiro dia da festa ou quem sabe sábado, domingo, segundo, terceiro dia, somente aquela embarcação a jato que vai um pouco mais rápido, é claro que o preço também é um pouco mais elevado, ou se for por avião, né? Senão não dá tempo de chegar para prestigiar a festa. Olha, continua mandando sua foto aqui para o 6 Horas Notícias para a gente saber se você está acompanhando aí o 6 Horas, mostrando se você está tomando café, se você está de plantão aqui junto comigo, se está chegando na ilha ou se você já está em Parintins, está aqui o nosso WhatsApp, 993276649. E já tem foto para a gente mostrar. A gente vai colocar agora as primeiras fotos de você que já mandou aqui para a nossa produção, acompanhando aqui na telinha da TV em Tempo, 6 Horas Notícias. Olha, esse daí é o Abraão do Osvaldo Frota. Um grande abraço, Abraão, para você. Obrigado pelo carinho. E pela audiência lá do Osvaldo Frota, zona norte da cidade de Manaus, acompanhando aqui a nossa programação. Essa é a Ana Flávia Alvorada 2. Ana Flávia, bom dia para você, já acordada a essa hora. O Edson e a Duda do Tancredo Neves, zona leste da cidade de Manaus. A Duda está acordada já, gente, a essa hora da manhã. Essa é a família Alves do Alvorada 1. Deve ser uma foto antiga, todo mundo de Copa do Mundo. Olha, a gente tem que mandar foto mostrando que está acordado. Não vale fingir, não. Tem que estar acordado, acompanhando essas horas de notícia de fundo. Tira com a gente de fundo. Aí é de Santa Marta, quem que é esse daí, produção? É o Edson. Edson, bom dia para você, obrigado pelo carinho. Mas olha só, gente, o jogo foi ontem, né? Então está valendo. A produção está falando que o jogo foi ontem, mas tem que mandar foto de hoje, tá? Quem acompanhou o jogo do Brasil e também está valendo. Até porque o Brasil deu um show aí nos pênaltis. Esse daí é o Cleidson, é isso? Cleide e o Orlenilson. Cleide é o nome da minha mãe. Cleide, obrigado para você, obrigado pelo carinho. Cidade de Deus. Olha, a Cleide fez certinho lá com o esposo, o maridão com a gente de fundo. Colocou o coração do garantido mostrando que está aí torcendo para o boi vermelho. É isso mesmo. Obrigado pelo carinho de vocês lá do Cidade de Deus. Olha a Tainara, a gente batendo ponto aqui na TV em Tempo. Ela é funcionária da TV em Tempo já. Todo dia no 6 Horas Notícias. Tainara, muito obrigado pelo teu carinho. Fã de carteirinha aqui do 6 Horas. Muito obrigado pelo teu carinho e pela tua audiência. Quem que é esse, produção? Gustavo, olha só, gente. O Gustavo é de Tapauá, interior do Amazonas, mandando aqui a sua participação no 6 Horas Notícias. A televisão dele estava no chão ali. Cleide? Mais uma Cleide do Alfredo Nascimento, Zona Norte. E as Cleides estão comandando hoje aqui o 6 Horas Notícias. Cleide, obrigado. Sorrisão da Cleide já essa hora da manhã. Obrigado pelo teu carinho, Cleide. Esse é o Henrique lá do bairro da Raiz, a famosa Raiz. Tá indo pra trabalhar. Obrigado pelo teu carinho, Henrique. Olha, finalizando a última foto agora desse bloco, quem que é? Papagaio da Cidade Nova. Papagaio também manda todo dia pra gente, papagaio. Muito obrigado pelo teu carinho. Continua mandando, que a gente gosta de receber aqui o seu carinho. Olha, se você também quer ver a sua foto aqui no 6 Horas Notícias, é só mandar através do nosso WhatsApp, que daqui a pouquinho eu mostro pra você. Não sai daí, eu vou passar o bloco rapidinho e volto já já trazendo notícias ao vivo pra você. Tchau. 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 Tchau.